Um Pouco do Nordeste E agora a frequência é burrar E hoje tem bailão e deixa as partes brotar De nome, várias malucas não botar Alemão nem sobe porque sabe que a barra come Elas gostam de baile de marginal Que essa rana gore, que essa rana para o fal É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Que essa rana gore, que essa rana para o fal É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal Joga na frequência é burrar E hoje tem bailão e deixa as partes brotar De nome, várias malucas não botar Alemão nem sobe porque sabe que a barra come Elas gostam de baile de marginal Que essa rana gore, que essa rana para o fal É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Que essa rana gore, que essa rana para o fal É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal Música Música Ela não presta rir que vou ter que chutar Ela não presta mordão Vou ter que te falar Ela não presta mordão Vou ter que te falar Conheço ninguém que não presta Eu já não sei brudinho Conheço ninguém que não presta Eu já não sei brudinho Tem uma cara de quem não vai Tá na cara que é viciante Tem uma cara de quem não vai Tá na cara que é viciante Ela não presta rir que vou ter que chutar Ela não presta rir que vou ter que chutar Só presta pra sentar Só presta pra chutar Só presta pra sentar Música Ela não presta, Rick, vou ter que chutar Ela não presta, Rick, vou ter que chutar Só presta pra sentar Só presta pra chutar Ela não presta pra sentar